Vamos colocar de novo aí uma parte a entrada, o Robert Scheid à frente como porta-bandeira da Delegação Brasileira e a apresentação da Delegação Brasileira. Aí você já está revendo. Aí os atletas dançando, alegres, felizes. É realmente um privilégio. E olha, e mães, pais de atletas do Pinheiros em São Paulo, dividindo a tela, mostrando metade para você da participação brasileira aqui da Delegação Brasileira. Aí você está vendo os pais do Cássio Durant, do Salto Ornamental, da Flávia Berarotti, da Natação. Lá no Pinheiros, onde eles são atletas do Pinheiros, né? E o Pinheiros, que é, 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 historicamente o clube que mais forneceu atletas para a Delegação Brasileira. Então, aí os pais dos atletas, vendo os filhos orgulhosamente, o orgulho de ter um, de ter a possibilidade de ter um filho em uma Olimpíada. Fechando esse ciclo de quatro anos, esse ciclo mágico de quatro anos, de uma para outra Olimpíada, que significa uma vida. Com essa história de novos, novos esportes, esportes essencialmente profissionais, e essa disputa, se o tênis está, porque o golfe não está. O bicampeão agora, o Patrick Harrington, do aberto da Inglaterra, irlandês, ele disse assim, não, acho que não deve estar. Nós praticamos profissionalmente todos os dias, eles têm um ciclo de quatro anos, entregam a vida para isso, e tem muito mais direito do que nós de estarmos lá. a controvérsia. É, é uma maneira de pensar, uma corrente que se diz o seguinte, a Olimpíada deve ser o momento máximo da vida de um atleta. É o pico, realmente, você vive a tua vida atlética, desportiva, para chegar aqui. Isso não é verdade para o golfe, como não é verdade para o tênis. E não é verdade para o futebol, que está dando toda essa confusão. Limita em 23 anos, libera, não libera, ações, reações, protestos contra protestos, decisão de tribunal internacional, de esporte. Eu tenho certeza que o Guga não trocaria um Roland Garros por um título olímpico. O Federer não trocaria um Wimbledon por um, como um aberto Estados Unidos, de gol, também vale mais. Mas o Oscar não trocaria um campeonato mundial pelas Olimpíadas que disputou. E agora, por exemplo, os americanos, depois de terem perdido em Atenas, quando a Argentina ganhou a medalha de ouro, iniciaram todo um projeto nos últimos quatro anos, para trazer de volta o principal do basquete americano, tanto que está vindo Kobe Bryant, Lee Brown James. Mas aí tem uma frase do técnico espanhol, a Espanha que é campeã do mundo, que disse o seguinte, eles já menosprezaram o que tinham que menosprezar. Os americanos se arrependem do menosprezo com o que trataram as outras potências do basquete. Perderam o campeonato mundial para a Espanha e perderam a Olimpíada para a Argentina. Por isso vem com o que tem de melhor. É, mas há também nisso tudo um lado comercial importantíssimo. A Liga Profissional Americana investe tremendamente no mercado chinês, está abrindo loja por tudo quanto é lado e tem o Yao Ming. Então, tem que ganhar dinheiro nessa história também. Tem uma parte assim.